Nós estamos lendo os Passatempos de Srinashingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, sétimo canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Capítulo 9, Primeira Parte, Verso 1 O grande santo Nardamuni continuou Os semideuses, encabeçados pelo Sr. Brahma, pelo Sr. Shiva e por outros grandes semideuses, não ousaram apresentar-se diante do Sr., que naquele momento estava extremamente irado. Significado Em seu Prema Bhakti Chandrika, Srila Narottama Das Thakura canta que A ira deve ser usada para punir os demônios que invejam os devotos. Kama Kroda Lobamoha, Mada e Matsarya, luxúria, ira, cubiça, ilusão, orgulho e inveja, todos são devidamente empregados pela suprema personalidade de Deus e seu devoto. O devoto do Sr. não tolera blasfêmias contra o Sr., ou contra outros devotos do Sr., tampouco o Sr. tolera blasfêmias contra o devoto. Portanto, o Sr. Nershangadeva estava tão irado que grandes devotos como o Sr. Brahma e o Sr. Shiva e inclusive a deusa da fortuna, a companheira constante do Sr., não conseguiram apaziguá-lo, mesmo após oferecerem orações de glorificação e louvor. Ninguém foi capaz de aplacar a ira do Sr. Mas visto que o Sr. queria manifestar sua afeição por Pralada Maharaj, todos os semideuses e as outras pessoas presentes diante do Sr. instaram com Pralada Maharaj que o apaziguasse. Verso 2 Significado O Sr. tem ilimitadas formas e aspectos físicos, a Dvaita Machuta Manadi Manantarupam, todos os quais estão situados em Vaikuntha. Entretanto, Lakshmidevi, a deusa da fortuna, sendo inspirada por Lila Shakti, não pôde apreciar esta monumental forma do Sr. Com relação a isto, Srila Madhavacharya recita os seguintes versos do Brahmanda Purana. Adrīstā śruta purvatvat anyei sadhara nirjane nirśingam śaṅkiteva świrm loka moha yanoyayo praradeceva vatsalya darsanaya harerapi jyatva manastata brahma praradam preśayatthada. Em outras palavras, para os homens comuns, a forma do Sr. como nirśingadeva, de certo é invisível e maravilhosa. Mas para um devoto como Pralada Maharaj, tal forma terrível do Sr. não é absolutamente extraordinária. Pela graça do Sr., o devoto pode muito facilmente entender como o Sr. resolve aparecer sob qualquer forma que lhe aprover. Portanto, o devoto jamais teme semelhante forma. Devido ao favor especial concedido a Pralada Maharaj, ele permaneceu silencioso e destemido, muito embora todos os semideuses, incluindo Lakshmidevi, temessem o Sr. nirśingadeva. Narayana Parasarvei Nakutashtana Bibhyati Bhagavatam 6.17.28 Tal qual Pralada, um devoto puro de Narayana não apenas fica destemido nas condições perigosas da vida material, mas também, se o Sr. aparece para mitigar o medo sentido pelo devoto, este mantém seu estado de destemor em quaisquer circunstâncias. Verso 3 Depois disso, o Sr. Brahmá pediu a Pralada Maharaj, que estava postado bem perto dele. Meu querido filho, o Sr. nirśingadeva está extremamente irado contra teu pai demoníaco. Por favor, adianta-te e tranquiliza o senhor. Verso 4 Nardamuni prosseguiu. Ó rei, embora fosse apenas um menininho, o sublime devoto Pralada Maharaj, aceitou as palavras do Sr. Brahmá. Lentamente, ele avançou ao encontro do Sr. nirśingadeva e caiu. Em seguida, de mãos postas, ofereceu suas respeitosas reverências. Verso 5 Ao ver o menininho Pralada Maharaj, prostrado aos seus pés de lótus, o Sr. nirśingadeva ficou embevecido em afeição por seu devoto. Erguendo Pralada, o Sr. pôs sua mão de lótus sobre a cabeça do menino, porque sua mão sempre produz destemor em todos os seus devotos. Significado Há quatro necessidades a serem supridas no mundo material. Ahara, Nidra, Bhaya e Maituna. Comer, dormir, defender-se e acasalar-se. E o único meio de todos tornarem-se destemidos é adotar a consciência de Krishna. Quando o Sr. nirśingadeva apareceu, todos os devotos ficaram destemidos. O recurso de que o devoto se vale para tornar-se destemido é cantar o santo nome do Sr. nirśingadeva. Onde quer que estejamos, devemos sempre pensar em nirśingadeva. Assim o devoto do Sr. jamais sentirá medo. Verso 6 Quando a mão do Sr. nirśingadeva entrou em contato com a cabeça de Pralada Maharaj, Pralada livrou-se por completo de todas as contaminações e desejos, como se ele tivesse sido exaustivamente purificado. Portanto, de imediato, ele ficou situado na transcendência e todos os sintomas de êxtase manifestaram-se em seu corpo. Seu coração encheu-se de amor e seus olhos de lágrimas. E assim ele conseguiu fixar firmemente os pés de lótus do Sr. no âmago de seu coração. Significado Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno, que não cai em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material. E assim chega ao nível do Brahman. Em outra passagem do Bhagavad Gita, 9.32, o Sr. diz O Filho de Prita, todos os que se refugiam em mim, mesmo que sejam de nascimento inferior, ou as mulheres, os Vaishas, comerciantes, ou os Shudras, trabalhadores braçais, podem alcançar o destino supremo. Em virtude destes versos do Bhagavad Gita, fica evidente que, embora tivesse nascido em família demoníaca, e embora em suas veias praticamente corresse sangue demoníaco, Pralada Maharaj ficou limpo de toda a contaminação material corpórea devido a sua elevada posição de devoto. Em outras palavras, tais obstáculos ao caminho espiritual não podiam impedi-lo de progredir, pois ele estava em contato direto com a suprema personalidade de Deus. Aqueles que estão física e mentalmente contaminados pelo ateísmo não podem situar-se na plataforma transcendental, mas logo que alguém se livre da contaminação material, torna-se um forte aspirante ao serviço devocional. Verso 7 Em transe total e com plena atenção, Pralada Maharaj fixou sua mente e visão no Sr. Nishengadeva. Com a mente indesviável, ele começou a oferecer orações amorosas e sua voz estava embargada. Significando A palavra Sussamahitaha Significa Muito atento Ou Inteiramente fixo. A habilidade de alguém impor à mente essa fixidez resulta de Yoga Siddhi, perfeição mística. Como se afirma no Srimad Bhagavatam 12, 13, 1 Atinge a perfeição iógica quem se livra de todos os abstraimentos materiais e fixa sua mente nos pés de lotos do Senhor. Isto chama-se Samadhi, ou transe. Pralada Maharaja alcançou esta fase que fica além dos sentidos. Como estava ocupado em serviço, ele sentiu-se situado na transcendência e com isto sua mente e atenção ficaram impregnadas do sublime. Foi então que ele passou a oferecer as seguintes orações. Verso 8 Pralada Maharaja orou Como é possível que eu, tendo nascido em família de Asuras, ofereça orações convenientes, capazes de satisfazer a suprema personalidade de Deus? Agora mesmo nenhum dos semideuses encabeçados pelo Senhor Brahmá e nenhuma das pessoas santas não conseguiram satisfazer o Senhor pronunciando belas palavras, embora tais pessoas sejam muito qualificadas, pois se situam no modo da bondade. Então, que será de mim? Afinal, não sou nem um pouco qualificado. Significado Embora seja plenamente qualificado para servir ao Senhor, mesmo assim nas orações que oferece ao Senhor, o Vaishnava julga-se extremamente baixo. Por exemplo, Krishnadas Kaviraja Goswami, autor do Chaitanya Charitamrita, diz Chaitanya Charitamrita Adilila 5.205 Ou seja, ele considera-se desqualificado mais baixo do que os vermes no excremento e mais pecaminoso do que Jagai e Madai. É este o pensamento que realmente invade o Vaishnava puro. Do mesmo modo, embora fosse um Vaishnava puro e glorioso, Pralada Maharaja julgava-se inteiramente desqualificado para oferecer orações ao Senhor Supremo. Todo Vaishnava puro deve pensar assim. Ninguém deve vangloriar-se de suas qualificações, Vaishnavas. Sri Chaitanya Mahaprabhu, portanto, instrui-nos. É no estado mental humilde que se devem cantar os santos nomes do Senhor, julgando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante que a árvore desprovido de todo o senso de falso prestígio e deve-se estar disposto a oferecer todo o respeito aos outros. Neste estado mental, pode-se cantar o tempo todo os santos nomes do Senhor. Quem não é manso e humilde terá muita dificuldade de progredir na vida espiritual. Verso 9 Pralada Maharaj continuou Talvez alguém possua riquezas, família aristocrática, beleza, austeridade, educação, habilidade sensorial, esplendor, influência, força física, desvelo, inteligência e poder místico-yógico. Mas julgo que mesmo com estas qualificações, ele não poderá satisfazer a suprema personalidade de Deus. Contudo, qualquer pessoa pode satisfazer o Senhor simplesmente através do serviço devocional. Kadendra seguiu este processo e então o Senhor ficou satisfeito com ele. Significado Nenhuma classe de qualificação material é credenciamento para alguém satisfazer a suprema personalidade de Deus. Como se afirma no Bhagavad Gita, somente através do serviço devocional é que o Senhor pode ser conhecido. Bhaktiamamabhijanati A menos que fique satisfeito com o serviço prestado pelo devoto, o Senhor não se revela. Naham Prakasha Sarvasya Yoga Maya Samavritaha Este é o veredicto de todos os chastras. Nem mediante especulação ou qualificações materiais pode alguém entender a suprema personalidade de Deus ou aproximar-se dele. Verso 10 Sim, o Brahmana tem todas as doze qualificações bramínicas, como são descritas no livro Sanat Sudjata, mas não é um devoto e sente aversão pelos pés de lótus do Senhor. De certo, ele é mais baixo que um devoto que é comedor de cachorro, mas que dedicou tudo, mente, palavras, atividades, riqueza e vida ao Senhor Supremo. Tal devoto é melhor do que esse Brahmana, porque o devoto pode purificar toda a sua família, enquanto o pretenso Brahmana, deixando-se ficar em posição de falso prestígio, não consegue sequer purificar a si próprio. Significado Eis uma afirmação de Pralada Maharaj, uma das doze autoridades, na qual ele especifica a diferença entre um devoto e um Brahmana hábil em Karmakanda, ou cerimônias ritualísticas védicas. Existem quatro Varnas e quatro Ashramas que definem a sociedade humana, mas o princípio central é que a pessoa torne-se um devoto puro e do mais alto nível. Nuhari Bhakti Sudhodhaya afirma-se Se alguém nasce em família nobre, tal como a de um Brahmana, Kshatriya ou Vaishya, mas não é devoto do Senhor, todas as suas boas qualificações de Brahmana, Kshatriya ou Vaishya são Íritas e Nulas. Na verdade, elas são consideradas enfeites em um cadáver. Neste verso, Pralada Maharaj menciona os Vipras, os Brahmanas eruditos. O Brahmana erudito é considerado melhor entre as classes de Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, mas um devoto nascido em baixa família chandhala é melhor que esses Brahmanas e, portanto, bem melhor do que os Kshatriyas Vaishas e outros. O devoto é melhor do que qualquer pessoa, pois estando situado na plataforma Brahman, sua posição é transcendental. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno, que não cai em nenhuma circunstância, transcende de imediato os modos da natureza material e então chega ao nível de Brahman. Bhagavad Gita 14 26 As doze qualidades de um Brahmana de primeira classe, como descritas no livro Sanat Sujata, são as seguintes. Gyanam ca satyam ca dham ashrutam ca yamat saryam rish titik shan suyam yagyas ca dhanam ca dhriti shamas ca mah vrata dvadas sa brahmana syam os devotos europeus e americanos que estão no movimento da consciência de Krishna às vezes são aceitos como brahmanas mas os brahmanas de casta sentem muita inveja deles. em resposta a essa inveja pralada maharaj diz que alguém que nasceu em família brahmana mas é falsamente orgulhoso de sua posição prestigiosa não pode nem sequer purificar a si mesmo e muito menos terá condições de purificar a sua família ao passo que se um chandhala uma pessoa de nascimento baixo for um devoto plenamente rendido aos pés de lotos do senhor poderá purificar toda sua família temos verdadeira experiência de como americanos e europeus devido a sua completa consciência de Krishna deveras purificaram as suas famílias tanto que na hora de sua morte a mãe de um devoto perguntou sobre Krishna ao dar o último suspiro portanto é teoricamente verdade e ficou provado na prática que o devoto pode prestar o melhor serviço a sua família comunidade sociedade e nação só um tolo acusaria o devoto de seguir os princípios do escapismo mas a verdade é que o devoto é a pessoa certa para elevar a sua família o devoto ocupa tudo a serviço do senhor e portanto ele sempre é sublime